Na delegacia, a última avó a prestar depoimento estava contrariada com a suspeita levantada pelo hospital de que as famílias poderiam ter contribuído com a troca dos bebês. Isso não existe, isso não existe, não aconteceu isso. A nossa intenção com esse depoimento era de fato saber se ela conhecia ou sabia alguns características da enfermeira que ela teria reclamado acerca de ter localizado a pulseirinha solta. Ela disse que poderiam colocar todas as enfermeiras do hospital na frente dela, ela não decorou o rosto de nenhuma. A delegada ainda pode ouvir a responsável pelo berçário mais uma vez, mas as fotos do dia do nascimento dos bebês são a principal prova da troca. O Genésio, quando visitou a criança, tirou fotos em menos de 30 minutos que ele passou lá no quarto, ele até mandou fotos para os parentes que ele tem em outro estado, e essas fotos comprovam que desde o início eles estavam com as crianças trocadas. As crianças foram destrocadas na última quinta-feira, depois do resultado do exame de DNA, diante de uma cena emocionante. Depois de ter alta do hospital de urgências de Trindade, lugar onde nasceram, os meninos ficaram quase um mês sendo cuidados e amamentados pelas mães que não são as biológicas. Depois de descobrirem o que aconteceu, as famílias chegaram a morar juntas por três dias, na intenção de criar vínculos entre mães e bebês. Agora, cada um já foi para a sua casa, mas o contato continua. A Líndia perguntando como é que está o bebê, se está bem, a minha esposa também é a mesma coisa, esse contato aí acho que vai ser união para sempre, com certeza. A avó quer pensar na história pelo lado positivo, o de ter ganhado dois netos. Outra família que envolveu, cresceu a família.